Olá pessoal do canal, tudo bem? Um abraço a todos, pessoal do México, Estados Unidos que curtiram o meu vídeo, o primeiro vídeo da Casamento Caipira A todo o pessoal aí que curtiram o meu vídeo, né? Agora eu vou apresentar novamente o Tribike Pra quem não sabe, ela está em Minas Gerais, que é a Uberlândia, tá bom? Uberlândia, centro de Uberlândia Aqui eu vou te mostrar o terminal E o Tribike, tá todo vapor, tá bom? Coloco uns retrovisorzinhos aqui, ó, show de bola, meio invocado, né? A maletinha eu carrego um pneu, uma câmera, uma bomba, uma embrenagem, uma corrente, pra nunca ficar na mão O tanquinho é de 3 litros e meio Freia a disco, freia pra caramba Essas rodas é de liga leve Pneu Kenda, muito bom Aqui tem um pinhão com 11 dentes, né? Se eu colocar 14 dentes, ele vai correr 70 por hora No momento ele está correndo 55 por hora Uma bateria 12 volts de moto, 6 amperes O sistema de transmissão é uma catraca diferencial Essa catraca é separada É como se fosse um eixo de picape, né, pessoal? Então quando traciona, gira duas rodas Por exemplo, se essa roda ficar presa na lama, no barro A força está na outra Continua, né? Não para Esse motão, motor torque De 63 cilindradas 3.5 HP Muito forte Só que eu tenho que apresentar aqui, ó 49 CC, né? Porque Senão o pessoal não deixa eu rodar, tá? O banco aqui Para uma pessoa, né? Está livre Suspensão de moto De bis Suspensão original de bis, tá? Original Essa sacolinha esquisita É o óleo do estepo Que eu carrego aqui, ó Eu ainda não arrumei um compartimento Por falta de tempo, tá? Porque a moto foi o mais difícil de fazer Para transportar esse óleo Mas em breve eu vou postar um vídeo Com o compartimento Tá bom? Muito confortável Tem um farol de LED muito bom aqui, ó Suspensão boa também Aqui nós temos o velocímetro Funciona tudo Tá bom? E esse é o tri bike, pessoal Eu vou dar partida nela Continua a partida manual, né? Dá para pôr partida elétrica Mas fica muito caro Acelerou aí, lá vai, ó É muito forte, tá bom? Então um abraço a todos os canais E curta meu vídeo Mais uma vez aí Fico muito agradecido, tá bom? É só dar um like E se inscrever no vídeo aí No canal, tá bom? Um abraço a todos Um abraço a todo o pessoal Que curtiram meus vídeos aí Tchau 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 Tchau.